Aquela escena, né? Eu lembro daquelas amigas best Empurrei demais, empurrei demais P.H., vai passar Todas que falam que te conhecem Quer sentar com paz A diferença é o tempo no bumbum Senta aquele bico Eu vi hoje em P.H., calma Um ano, um ano, um ano Todas que falam que te conhecem Quer sentar com paz, quer sentar com paz Eu sento em minha cabeça Tá querendo evitar, mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi covarde, eu tô fucuado Com suas amigas, tu lá em Bogotá Senta na prisa Vai no chão, vai no chão Vai, 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 vai no chão Oi, tudo bem, como tá? Eu, Satcha, tá querendo te botar Sentar Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom, socar nessa bolsa e tá apertadinha Toma, 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 safatinha Muito, muito bom, socar nessa bolsa e tá apertadinha Minha seta, minha seta, minha seta, minha seta Faz DJ do baile, inventa minha xereca Minha seta, minha seta, minha seta, minha seta Faz DJ do baile, inventa minha xereca Minha medalhante é tudo pede Mas o momento que eu não aberto Por o prazer é você Eu tô de adolescente, sabemos que isso não é novidade Quando eu não te vejo, eu vou te avançar Quando estressa, essa é a hora Se você aceitar, tudo vamos embora Ligieira tá acertada, só você que tá gostoso Então vamos lá cá, pra nós fazer de novo Ligieira tá acertada, só você que tá gostoso Esse é o DJ PH de Calvin O anjo todo momento Faz bobo e razão Tem fotos e balas, não tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Pra citar da garota, sai da minha porta Arrascou minhas cores, tem muda as cores E muda das cores, tá cheia de história E agora chora, chora, chora Pra tirar minha bad, o meu espécie Pra tirar minha bad, o meu espécie Ela avançou Ela, ela faz o low motive Rebolando essa funda Tá jogando na minha cara Que mina, filha da puta Faz a bolha da rebolada De quatro jogando a puta Vem na bolha da rebolada De quatro jogando a puta Vai, só filha da puta Vem, só filha da puta Vai, só filha da puta Vem, só filha da puta Quanto tua amiga tá chegando De quatro pés de catuco Vai, só filha da puta Vem, só filha da puta Vem, sua filha da puta Bomodinho, bomodinho, bomodinho Fode, fode, vai cabana, cabana, vai cabana, 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 cabana Esse é o DJ PH Town, o A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M. Fode, 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 f Tata-raba imita catabaca Loucura que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama Loucura que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama Loucura que ela fez comigo Desceu pra bandido Fala que me ama é cedo demais Pra mim, então faz Eu gosto de você saudando Fala que me ama é cedo demais Pra mim, então faz Eu gosto de você saudando Fala que me ama é cedo demais Fala que me ama é cedo demais Fala que me ama é cedo demais E é desentragação 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 E é desentragação